Música Fala galera do Youtube, beleza? TG é o WalkingCraft aqui, pra você mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo da Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da segunda temporada de The WalkingCraft galera Bom galera, no último episódio como vocês puderam ver a gente expandiu a nossa plantação galera A gente fez um comodozinho aqui a mais na nossa base né E a nossa plantação ainda tá crescendo galera Infelizmente não cresceu ainda né Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa gradezinha aqui E depois vou colocar ali ó, pra ficar mais bonitinho tá ligado? Porque ali tá muito fechado né E é isso aí manos, beleza, vamos comer aqui O objetivo de hoje será dar uma melhorada nessa escadinha aqui galera Que eu tinha falado aqui com vocês né Só que antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e pegar um pouquinho mais de madeira Que a gente tá precisando né Eu não sei se lá no baú de baixo tem madeira galera Só que eu não vou lá agora ver né É bom que eu já, que eu já pego bastante madeira Mas já deixo aqui em cima né, se for o caso também E é isso mano, vamos sair daqui Agora vamos caçar madeira Acho que eu vou pegar aquela madeira marrom galera Vou pegar essa, essa madeira aqui não Tentar pegar aquela marronzinha ali né, que é aquela marronzinha mais legal né Ainda mais, qual combina ainda mais com a nossa base e tal É isso aí galerinha Beleza, vamos matar esse zumbi aqui Nossa velho, esqueci de vir com um Galera, meu deus Calma aí, deixa eu usar minha arma aqui de boa Matar esse zumbi Nossa velho, não tô sem acertar esse zumbi galera, meu deus Que doido velho Caraca, não consigo mais correr galera, meu deus Caraca velho, foi uma péssima ideia galera, meu deus do céu velho Calma aí, mano que doido Nossa velho Caraca galera, eu não vim com meu deus velho Eu devia ter pegado mais coisa lá galera Minha base Deixa eu comer isso aqui antes que eu morro Só que eu tenho a espada aqui meio que quebrada, mas tenho né Calma aí, deixa eu comer isso aqui Calma aí, deixa eu deixar minha arma foder a lona aqui também né Arma de 155 balas E é isso aí galera, vamos matar esses zumbis aqui né Aqui ele não conseguiu acertar a gente A distância de dois blocos né Só que eu acho que antes disso essa espada vai quebrar Então não vai ser muito bom Só que enquanto ele quebra a gente dá uma acertada nele né Beleza Matamos A gente pega as carnes deles E agora a gente pega o mais rápido possível essa aí De madeira daqui galera Pra nepa a gente já voltar logo pra nossa base E já ficar safe mano Nossa velho já tá vindo aqui galera Nossa você só vai ficar bugando aí meu parça Beleza Pegamos Ai meu Deus do céu, tem mais zumbi ali galera Vou ficar aqui que aqui tem menos zumbi Pode vir menos zumbi atrás de mim Tá ligado E é isso mano Vou tentar pegar bastante madeira O máximo que eu conseguir aqui O máximo que der de altura aqui também né E é isso mano Acho que já tá vindo zumbi aqui pra trás de mim já Duvido que não Mas enfim Acho que não né Pelo menos uma vez não Ah tá vindo sim galera ali Nossa velho Já peguei 19 madeira Acho que eu vou pegar mais um pouquinho Porque madeira eu uso pra caramba Aí vai acabar rápido né galera A gente já pega uns 20 e poucos aqui Já tá bom já né Essa madeirinha E é isso galera Agora a gente volta pra nossa base né Já faz as paradinhas que precisa Tá ligado E é isso galera Deixa eu pegar esse aqui Tá vindo zumbi já Então vou pra minha base Que eu não quero ficar brigando com esses zumbis né Agora E é isso A gente tem que fazer outra picareta também Porque minha picareta tá quebrando né Infelizmente Ih eu tinha que pegar mais cobblestone também velho Caraca mano Agora que eu lembrei Pra fazer a escada A gente precisa de mais cobblestone velho Nossa mano Eu vou vir aqui direto já Na crafting table Eu vou ver Quanto que dá fazer isso aqui Esse tanto aqui Quanto que dá velho Acho que vai dar 8 Preciso de muito mais Manos É Vou precisar de muito mais velho Então vou fazer o seguinte Pegar uma picareta aqui Essa aqui Que tá quase quebrando mesmo Eu acho que eu vou começar A fazer isso agora galera Acho que eu vou começar a fazer a escada Começar a colocar a escada assim Tá ligado E vou quebrando isso aqui também Vou quebrando isso aqui ó Pra né Pra não me atrapalhar De continuar descendo Beleza É galera A gente faz assim ó Só que eu vou ter que ir lá embaixo Naquele cortinho que eu fiz E minerar um pouco mais né Pegar um pouco mais cobblestone Pra continuar fazendo É só até aqui mano Acho que não vai demorar muito não Ou vai né Sei lá Se demorar tudo bem também Tá tranquilo Tá favorável Parece por causa de que rapaz Pegar essa coisa aqui Terra é bom Caso a gente esteja Fuzindo de algum zumbi Aí a gente pode colocar Essas terras debaixo da gente Debaixo do nosso pé Ou então Ou então a gente entrar em algum lugar E tapar passagem né Também é um esquema muito bom E é isso galera Tô abrindo um quartinho Muito louco aqui né Que futuramente pode Pode ser alguma coisa né Pode ser um esconderijo de baú também Sei lá Caso eu fique com preguiça de De ali pra baixo né Pra nossa baixa caverna principal E é isso mano Agora vamos tirar essa terra daqui A ferrinha tá meio que atrapalhando Vamos pegar mais Coisinha aqui Eu tô tentando tirar este bloco Mas também deixando Sai daqui no formato De um cômodo galera Pra ficar na moral Tá ligado Ó já faço uma coisa só E depois não preciso Ficar modelando isso aqui Eu tô pegando Essas terras aqui já Atirando E tal Que aí já ajuda a nós né Manos Beleza Eu acho que eu vou tentar Pegar um pack De cobblestone Não sei se vocês estão conseguindo Enxergar galera Eu tô enxergando Mas eu tô chegando Bem pouco né Poderia fazer uma tocha Próxima vez que eu vim pra cá pra baixo Eu vou trazer uma tocha A gente já fica safe de boa Beleza Tá 54 Vou pegar só mais essa parede aqui Já vou ir lá pra cima Fazer mais escada Pra continuar colocando ali né A picareta já vai quebrar já também Qualquer momento ela vai quebrar Ainda não quebrou Que milagre Beleza Caraca No último bloquinho ela quebrou velho Que doido mano Beleza Agora vamos subir lá pra cima Continuar fazendo Nossa Paradinha louca né Nossa paradinha doida Acho que eu vou ter que fazer Mais uma picareta né Se eu não me engano Mas não tem problema não Deixa eu ver se tem aqui embaixo Picareta Acho que não vai ter Ou vai né Sei lá É Não vai ter Então eu vou subir aqui Eu vou vir aqui nesse Baú daqui de cima Ah tem uma picareta aqui galera Novinha velho Caraca mano Agora a gente vem aqui Fazer nossas escadas De boa Beleza Nossa Essa versão do Minecraft Não dá pra colocar de uma vez não Galera Os crafts assim Tem que ficar craftando assim Na mão mesmo velho Demora muito mais Mas fazer o que né É o jeito que tem pra fazer Beleza Vamos continuar colocando aqui Beleza galera Conseguimos Fizemos 44 Manos Será que 44 já dá velho Não sei Agora foi o seguinte Vou lá pra cima dormir rapidinho E amanhã eu já continuo fazendo Esparo daqui de boa né Beleza A gente pode dormir aqui na nossa caminha E boa noite mano Beleza Levantamos Agora vamos lá pra baixo Continuar fazendo nossas escadinhas né De boita Tranquilamente Beleza Colocando assim Colocando aqui assim Nossa velho Coloquei uma errada ainda Meu Deus Agora eu tirar esse bloco aqui Pra não ficar Metendo a cabeça aqui direto né Ah não velho Caraca Aquele meu laguinho galera Meu Deus velho Nossa ele vazou aqui galera Acho que é aquele meu laguinho velho Aquela água infinita que eu fiz Aquela fonte Ou não né Sei lá Enfim Vamos Continuar quebrando isso aqui De boa Tirar mais isso aqui Tirar mais isso aqui Colocar aqui Beleza galera Ah Vou quebrar mais uma Acho que a mais daqui Pra né Só pra não dizer que não quebrou E é isso galera Agora a gente coloca as escadas aqui né Rapidão Nossa velho Não posso ficar errando assim galera Caraca velho Deixa eu pegar a picareta Nossa já tô com fome também Comi aqui pra poder Fazer as paradas rápido Nossa velho Caraca galera Eu tô errando essa escada Que nem doido velho Tempo todo Meu Deus te jovem Tá ruim Calma aí Tô quase terminando velho Tô quase chegando velho Só ter paciência Paciência Tem paciência Paciência não tem muita mais Eu tento ter né E esse tanto aqui De bloco não vai dar E de escada Que bosta Ainda precisa de mais um pouco galera Então vou ter que minerar né Não tem jeito Vou minerar aqui agora Acho que vou minerar um pouquinho Do teto também galera Porque esse teto tá muito Caustrofóbico né Tá muito apertado Tá bom que já abri mais espaço também né E é isso mano A gente tem que ir rapidão lá pra cima também Tá ligado Poder fazer as paradinhas rapidão E eu falei que eu ia trazer a tocha pra cá E eu esqueci de novo Meu Deus do céu Ô TG walk Tem que se ligar rapaz Tá Vamos pegar mais um pouco Acho que esse tanto já tá bom galera Já vai dar pra gente fazer a nossa escada até aqui embaixo Ou não né Sei lá Mas enfim Só mais essa tochinha aqui Ó Tô conseguindo até ponto Um monte de parada doida Beleza Eu acho que já peguei mais de um pack Peguei Agora eu vou voltar lá pra cima E nossa velho Já tô andando lento de novo galera A parte de fome tá baixa Mas enfim A gente tá quase chegando aqui já galera Olha Viu A gente já pode subir aqui rapidão Tá vendo A diferença velho A diferença da subida nossa galera Tá Vou procurar até essa aqui né Porque eu tinha colocado errado Agora a gente vem aqui Volta pra cá pra cima Come outra carne Vem na nossa crafting table O crafting tá mais desse paradinho Beleza Tranquilamente Vamos lá TG walk Eu não vou usar toda essa cobrança aí não Porque Já tá terminando né Eu vi que já tá Terminando lá já E é isso mano Beleza Vamos espalhando Ih velho Eu falei que ia não usar tudo Acabou que foi tudo galera Ah deixa vai Pelo menos É melhor sobrar do que voltar A gente volta pra cá Olha a nossa barra de fome Descendo que não doido Caraca mano Tá Colocar mais essa aqui Quebrar esse aqui Colocar esse aqui Colocar esse aqui Colocar esse aqui Será que vai ser suficiente galera Torção pra ser velho Eu não quero ficar pegando mais pedra não Beleza galera Foi suficiente velho Caraca que sorte mano Agora Tem que colocar certinho né Aqui Esse último degrau Colocar esse aqui Colocar Essa cobrustão Bem aqui Beleza Eu acho que eu vou fechar Aqui por enquanto galera Fechar esse espacinho aqui Por enquanto Que eu não Não tô usando aqui velho Eu coloco esse aqui Pra ficar bonitinho aqui Tá ligado Isso aqui vai ficar um pouquinho Vai ficar muito legal não galera Então eu vou fazer o seguinte Vou quebrar aqui Expandir um pouco mais pra cá Esse espaço Eu acho que eu vou colocar a pedra aqui Em vez de terra Porque assim vai ficar melhor né Aí eu venho aqui ó Abro mais espaço aqui Que depois é só colocar a cobrustão ali mano Tá ligado É bom que não fica tão Caustrofóbico E aí A gente vai ficar safe De boa Beleza Agora a gente vem aqui Pega essa cobrustão Que a gente Mineirou Coloca aqui Beleza Acho que eu vou tapar Essa caverna aqui galera Essa caverna aqui Eu não gostei muito dela Já tem a nossa Bate caverna ali né Então eu vou tapar Essa aqui Beleza Já estamos safe galera Agora é só Tirar esse aqui Daqui Vim aqui Pegar a escada Nossa velho Ficou aberto aqui galera Pegar esse cobrustão Colocar aqui Beleza galera Fechou Olha só que da hora Olha só que bonito Tirar esse aqui daqui Que tá atrapalhando Beleza galera Estamos safe Estamos safe Estamos de boa Estamos tranquilos Estamos favoráveis E é nóis Tá Vamos tirar esse daqui Daqui Aí tira esse daqui Daqui Também Que aí já né Fica na moralzinha Acho que eu tirar Esse chão daqui Aí eu chego Mais pra cá Aí já coloco Esse aqui E aí fica legal galera Olha só que bonito Olha como é que tá ficando galera Tá ficando bem da hora Bem legal aqui né Agora vamos lá pra cima Porque eu já tô com fome Vou ver se tem alguma coisa No baú pra comer E é isso galera Nossa escadinha tá finalizada né Nossa velho Tem um zombi aqui Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu velho Que desgraçado velho Vou matar ele com uma picareta galera Nossa coisa quebrou Beleza Pelo menos dropou carne Nossa Tá gelizando pela escada A parada Ainda não consegui pegar a carne velho Que doido Mas enfim Vamos comer isso aqui E beleza Tem mais um pouco Nossa velho Tem um monte de zumbi Dentro da minha base galera Duvido que não velho Tá vamos beber um pouquinho D'água Porque a gente tá precisando também A gente vai ficar safe também né Vai ficar com aqui cheio já E é isso mano Agora eu vou subir aqui de boa Ah velho Devei ter guardado essas coisas aqui Lá no baú de baixo galera Pra minha escolha aqui não ficar tão cheia né Enfim Vou guardar aqui Ah mas apesar que tá um pouquinho vazio aqui Posso despejar tudo aqui de boa Sarma fica comigo E beleza Não acho que é só isso galera É bom galerinha Foi isso aí tá Espero que tenham gostado Vou encerrar esse episódio Pra não ficar tão longo ok Nesse episódio a gente fez a escada né Que eu tava querendo fazer Aqui junto com vocês E foi isso aí galera Agora a gente não precisa ficar mais Devorando um ano Pra subir e descer né Aí eu não vou ficar com tanta preguiça De lá pra baixo E é nóis galera Se tiverem curtindo essa série Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui